Música Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja Deus por esta oração Que nós acabamos de cantar É uma oração que nós acabamos de cantar Como é bom quando nós temos dificuldades de rezar Nós toparmos com uma música assim Que nos faz rezar E pelo dia, sem perceber, nós vamos clamando Percebendo e às vezes até distraídamente Espírito Santo, repousa Vem curar nossos corações Repousa sobre nós Desce sobre nós Não é como a chuva cai sobre a terra árida Cai sobre nós, Espírito Santo Como o orvalho vem para fecundar a terra A terra seca, a terra dura Repousa sobre nós, Espírito Santo Repousa sobre nós, Espírito Santo Como o cobertor Recai sobre o corpo frio Para aquecer Nas noites geladas e escuras Vem sobre nós, Espírito Santo Aquecer a nossa alma Desce sobre nós como um abraço Espírito Santo Nesta manhã de hoje Nós estamos te pedindo, Senhor Nós estamos te chamando para a nossa vida Nós queremos que o Senhor entre no nosso coração Nós queremos que o Senhor seja o remédio Para todas as situações que nós enfrentamos Nesse dia de hoje Vem, Espírito de Deus Doce hóspede da alma Vem fortalecer minha fraqueza Você que se sente fraco Que sente perdendo as forças Que está com dificuldade até de sair da sua cama Diga a Ele Vem sobre mim, Espírito Santo de Deus Vem ser a minha força O meu alento nesse dia Você que está sentado Com a cabeça entre as mãos Pensando de onde você vai tirar forças Para continuar Porque você olha e não encontra ânimo mais Não tem ânimo nem para chorar, né? Mas nesse momento Deus te vê E quer dar a você o seu Espírito Santo Se você aceitar que o Espírito Santo Seja o remédio Para essa circunstância Que dominou sobre você Diga, vem Espírito Santo de Deus sobre mim Força para minha fraqueza Todos aqueles que estão atormentados neste dia Atormentados com todo tipo de pensamento Pensamento mau Pensamento desequilibrado Pensamento perturbador Você que às vezes sente que vai enlouquecer Hora de raiva Hora de angústia Desespero batendo Essa confusão Essa confusão na sua cabeça Quantas vezes ali você parou Para se perguntar se valia a pena viver, né? Pede ao Espírito Santo Para tocar a sua mente Porque isto é uma opressão que você está vivendo Isso não vem de Deus Por vezes o maligno Esse Espírito É um Espírito Diabólico Que se chama Satanás Ele vai misturando nas coisas naturais da vida da gente Normais O veneno Igual uma pessoa Igual aconteceu há uns anos atrás Que uma mãe querendo se matar E matar os filhos Para que eles não ficassem sem ela E sofrendo neste mundo Ela decidiu tirar a vida E resolveu que ia levar os filhos juntos E num momento de oração Deus mostrou isso Alguém aqui da Canção Nova Era a Luzia Que estava rezando E ali ela foi proclamando E teve que insistir Inclusive nesta oração Porque a mulher estava determinada Acabar com o próprio sofrimento Ia tirar a vida dos filhos também Então misturou veneno no macarrão Uma coisa apetitosa Gostosa Que os filhos iam comer Sem saber que estavam ingerindo a própria morte Às vezes O diabo faz uma coisa parecida com a gente No meio até das coisas boas que a gente vai vivendo Ele vai colocando O veneno, o veneno, o veneno E quando você vê Você está se questionando Se vale a pena continuar vivendo O Senhor quer libertar você Porque a vida não é isso Que está passando pela sua cabeça Esse pensamento ficou viciado Pela ação do mal Mas hoje Nesse dia santo Jesus decidiu Pela sua libertação Nosso Senhor Jesus Cristo Está estendendo as mãos sobre você Você não pode ver isso Mas você está sentindo Que mudou algo aí Onde você está agora Nosso Senhor Jesus Cristo Está estendendo as suas mãos sobre você Está acabando com esta opressão Na sua mente O Senhor está tocando em muitas pessoas Que já não conseguiam descansar Não conseguiam dormir A noite ia chegando Uma agitação Ia tomando você Porque às vezes a gente pensa Que a agitação é própria de quem tem energia Mas você chegava ao final do dia Cansado Cansada Mas uma agitação interior Que você deitava Não conseguia dormir Senhor nós te pedimos Por todos aqueles Que tem o seu sono perturbado Sentindo uma presença maligna Junto de si A sua volta Por aquelas pessoas Que são atormentadas Convultos Com a sensação de presenças No escuro Que tem sono perturbado E sonhos terríveis Verdadeiros pesadelos Senhor nós te pedimos agora Pelo teu santo sangue Liberta estas mentes Agora destes nossos irmãos Porque nesse dia de hoje Ao se rebaixar Para lavar os pés Do ser humano O Senhor destituiu Todo o poder diabólico Ao se rebaixar O Senhor aniquilou O mal Nós te louvamos Senhor Jesus Porque o inferno Foi vencido Pela força da tua humildade Então nós estamos Te pedindo Por todos aqueles Agora Senhor Que sofrem Atormentados Com a ideia De suicídio Nós te pedimos Senhor Eu te peço Senhor Jesus Por esta pessoa Que Ocasionalmente Parou Neste momento Diante Desta oração Você que nem Costuma assistir Este canal Mas parou Agora Para ver O que estava Acontecendo E você Sempre trazia Dentro do Do seu interior Uma ideia De se vingar E depois Se matar Hoje Nosso Senhor Está te libertando Dessa ideia Que você tinha De fazer o mal E para não ter Que pagar Aqui pelas Consequências Diz De você Tirar A sua vida Não foi Para isso Que Deus Te trouxe A esse mundo O Senhor Ama você Deus nunca Te abandonou E por isso Ele está Fazendo com Que você Veja Que os Seus Pensamentos Não estão Ocultos Aos olhos Dele E o Senhor Jesus Te visita Neste momento Você Que perguntava Onde está Deus Se Deus Existisse Eu não Vivia Assim E o Senhor Está te respondendo Eu estou aqui Junto de você Agora E estou Lhe mostrando Que o que Passa dentro Do seu coração Não está Escondido Aos meus olhos Eu vim Para te salvar E nós te pedimos Senhor Por tantos Que estão Aflitos Esmagados Oprimidos Debaixo De falsas Enfermidades Doenças Inexplicáveis Doenças Que os médicos Perseguem Não conseguem Achar a causa Que não conseguem Achar a raiz Senhor Nós estamos Pedindo por todos Aqueles que Há anos Fazendo tratamento Só conseguem Aliviar os sintomas Mas esse mal Não se cura Senhor Nós te pedimos Agora Que o teu Santo Espírito Alcance A raiz De toda Essa Enfermidade Enfermidades Que entraram Pelo sentimento De rejeição No ventre Da mãe Enfermidades Que entraram Através De mágoas Através Da falta De perdão Doenças 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 Que entraram Por meio De propósitos De votos Secretos Que foram feitos Determinações Que você se impôs Eu não vou mais Amar esta pessoa Eu não vou mais Me abrir Ao amor das pessoas Eu não vou mais Acreditar No que me dizem Eu não vou mais Me sujeitar A uma mágoa Como aconteceu Desta vez Você que foi Vivendo Com essa Determinação De que nada Nesta vida É de graça Que todo mundo Tem um interesse Por trás Que há sempre Segundo as intenções E que não vale A pena acreditar Nas pessoas A doença Entrou através Deste voto Que você fez De viver Fechado Ao amor Senhor Nós te pedimos Agora Desata Todos esses Nós Senhor Eu te peço Visita Esta mulher Que está doente Por causa Do casamento Dela Por causa Desse matrimônio Enfermo Essa nossa Irmã Adoeceu E ela Sabe Que esta Doença É fruto Do seu Relacionamento Enfermo Senhor Enxugue Essas lágrimas Você que está Sentindo Uma dor Muito grande Agora E chora Você não sabe Explicar Se é tristeza Ou se é alívio E são as duas Coisas Porque o Senhor Está tocando Na tristeza Que estava Recalcada Dentro do seu coração Uma tristeza Plantada Uma tristeza Antiga Uma tristeza Que você Aprendeu A conviver Com ela Você Mesmo Nos dias Bons Você estava Sempre triste E agora Você sente Que algo Foi revirado Dentro de você E doeu E doeu E você Chora Agora Mas ao mesmo Tempo É um choro De alívio Porque doeu Pois o Senhor Pôs a mão Para curar O seu coração Obrigado Obrigado Nós te Louvamos Nós te Pedimos Por todos Aqueles Que estão Senhor Doentes Em leitos De hospital Em casa Em suas Camas Apoiados Em sua Bengala Em sua Amuleta Em seu Andador Que tem Que ser Suportado O tempo Inteiro Por causa De muitas Dores E por causa Das limitações Impostas Ao seu Corpo Senhor Nós colocamos Diante de ti Aqueles que Receberam Notícia De um Câncer E que estão Angustiados Aflitos Entristecidos Senhor Nós colocamos Diante de ti Esta mãe Que recebeu A notícia De que Uma gravidez Para ela É quase Impossível É muito Difícil Mas nós Queremos Proclamar Diante desta Notícia Que para Deus Nada é Impossível Obrigado Porque o Senhor Está consolando Esta mãe E está Colocando A esperança No coração Dela Porque o Senhor A está visitando Neste momento Ouvindo A sua Súplica O Senhor Escutou As suas Dores Escutou O seu Gemido Escutou Os seus Clamores E veio Atender Você Abençoa Nos Senhor A todos Neste dia Pela Pela Graça Derramada Neste dia Senhor Faz o teu Milagre Na nossa vida Nós estamos Pedindo Hebreus Capítulo 4 Versículos Do 14 Até o 5 Capítulo 5 Versículo 10 Quanto a nós 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 temos Um sumo sacerdote Eminente Que atravessou Os céus É Jesus O filho De Deus Por isso Porque Jesus Atravessou os céus E nos Defende É o sumo sacerdote Em nosso favor Por isso Por essa razão Nós permanecemos Firmes Na nossa fé Professando A nossa fé Na nossa profissão De fé De fato Não temos Um sumo sacerdote Incapaz De se compadecer De nossas fraquezas Pois Ele mesmo Foi provado Em tudo A nossa semelhança Sem todavia Pecar Aproximemos Nos então Seguros E confiantes Do trono Da graça Para conseguirmos Misericórdia E alcançarmos A graça Do auxílio No momento oportuno Aproximemos Nos então Acheguemos Nos a Deus Seguros Confiantes Aproximemos Nos do trono Do Senhor Do trono Da graça Para Conseguimos Misericórdia E alcançarmos A graça Do auxílio No momento Oportuno De fato Todo sumo sacerdote É tomado Do meio Do povo E representa O povo Nas suas relações Com Deus Com Deus Para oferecer Dons E sacrifícios Pelos pecados Ele sabe Ter compaixão Dos que estão Na ignorância E no erro Porque Porque ele Ele mesmo Está cercado De fraqueza Por isso Deve oferecer Tanto em favor De si mesmo Como do povo Sacrifícios Pelo pecado Ninguém Ninguém Deve atribuir Se esta honra Senão aquele Que foi chamado Por Deus Como Arão Deste modo Também Cristo Não se atribuiu A si mesmo A honra De ser sumo Sacerdote Atribuiu-lhe Esta honra Aquele Que lhe disse Tu és O meu Filho Eu hoje Te gerei Como diz em outra Passagem Tu és sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Ele Jesus Nos dias De sua vida Na carne Nos dias De sua vida Terrena Dirigiu Preces E súplicas Com forte Clamor E lágrimas Aquele Que tinha O poder De salvá-lo Da morte E foi Atendido Por causa De sua Piedosa Submissão Mesmo Sendo Filho Aprendeu O que significa A obediência Por aquilo Que ele Sofreu Mas Quando levou A termo Sua vida Tornou-se Causa De salvação Eterna Para todos Os que Lhe obedecem De fato Ele foi Por Deus Proclamado Sumo Sacerdote Segundo a Ordem De Melquisedeque Palavra Do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Não temos Um sumo Sacerdote Incapaz De se compadecer Das nossas Fraquezas Porque Porque Jesus Foi provado Em tudo Tudo Que nós Enfrentamos Jesus Enfrentou E pior Ainda Ele sabe O que é ser Traído Foi traído Com um beijo Foi traído Por quem Disse Que o amava Foi traído As escondidas As vezes A gente pensa Como é que Essa pessoa Pôde me trair Dormindo Comigo Na mesma Cama Comendo Comigo Na mesma Mesa Viajando Comigo No mesmo Carro Ah Se você Soubesse A dor Que é ser Enganado Eu talvez Posso até Não saber Mas eu lhe digo Eu sei Porque na vida Da gente É impossível A gente não viver É uma decepção Uma traição Um engano Enquanto a gente Conviver com gente Nós sempre Vamos experimentar A decepção Mas eu lhe digo Eu posso até Não saber O que você Está enfrentando Mas Jesus sabe Traído Com um beijo Ele sabe O que é Receber Como pagamento Do bem Que ele fez O mal Em troca Você que chora Dizendo Eu fiz tanto Bem a esta Pessoa E olha O que eu recebi Em troca Eu recebi Desprezo Eu recebi Maldade Essa pessoa Me trocou Por outra Trocou a minha Amizade Pela amizade De outra De outra Que nem liga Para ela Fiz tudo Por esse indivíduo Fiz tudo Por essa mulher E quando Apareceu Uma nova Amizade Na vida Dela Ela virou As costas Como se Eu nunca Tivesse existido É verdade Jesus sabe Muito bem O que é isso Receber A ingratidão Como paga Pelo bem Que fez Por isso Ele sabe O que você Sofre Ele não Caiu Em pecado Mas ele Foi tentado Até o limite Que um ser humano Consegue Aguentar Olha Ele foi tentado De uma forma Extraordinária Mas teve Que resistir Resistir Com uma força Humana Ali Foi Jesus Humano Que teve Que aguentar E resistir Ao pecado Porque ele Também foi tentado Pela fome Ele também Foi tentado Pela ganância Foi tentado Pelas ofertas De poder Foi tentado A manipular As realidades Espirituais Em benefício De si próprio Ele sabe O que é Ser tentado Pela angústia Ao ponto De chorar Sangue Olha Eu sei Que muitos De nós Já vivemos Tristezas Terríveis Mas eu Não conheci Ninguém Que tenha Chorado Sangue Talvez Você tenha Conhecido Eu não Conheci Alguém Que a angústia Era tão grande Que a pessoa Suou Sangue Você consegue Imaginar O nível De estresse De ansiedade De angústia Algumas Palavras Traduzem Dessa forma Minha alma Está deprimida Até a morte Jesus No orto Rezando Dizendo Que ele estava Experimentando Uma profunda Depressão Nós não Temos Um sumo Sacerdote Incapaz De se compadecer Das nossas Fraquezas Pois ele Mesmo Foi provado Em tudo A nossa Semelhança Igual a gente Contudo Sem Pecar Viveu Tudo Que a gente Viveu Exceto O pecado Porque Essa escolha Dependia Dele Como depende De nós Nós só Pecamos Quando a gente Decide Ceder ao pecado Jesus Decidiu Não ceder Ao pecado Mas no restante Tudo Que eu Enfrento E você Enfrenta Nosso Senhor Enfrentou E sabendo Que ele Sabe O que a gente Sofre Na carne E que tem Compaixão De nós Aproximemos Então seguros Confiantes Se aproxime Dele Se aproxime De Jesus Seguro De que ele Olha por você Confiante De que ele Vai te atender Nós não Nos aproximamos Não é do trono Da condenação Gente Nem do tribunal Do juiz Condenador Nós nos aproximamos Do trono Da graça É graça Que nos espera Para conseguirmos Misericórdia Você vai Conseguir Misericórdia Você vai Alcançar Perdão Mas precisa Se aproximar De Jesus Precisa Se entregar Ao Senhor Jesus Porque É preciso Que estejamos Nas mãos dele Para que ele Nos liberte Do mal Nós temos Que desautorizar O mal Que um dia A gente deu Autoridade Sobre nós Tem gente Que dá Autoridade Ao demônio Sobre a própria Vida Eu fui pregar Um retiro E um rapaz Me contou O testemunho dele Nos intervalos Do encontro Todo lugar Onde eu vou Pregar Eu não fico Escondido Lá no palco Não vou Vou para a salinha De pregador Não Eu vou Nos intervalos Vou encontrar As pessoas E esse rapaz Estava lá No encontro E diz Olha Vim aqui Aprofundar A minha vida Em Deus E trazer Para você O meu testemunho Ele falou Eu era Tóxico Dependente E eu Afundei Nas drogas De uma maneira Absurda E decidi Me matar Aí ele contou Que tinha preparado Lá Um Coquetel De Água sanitária Com veneno De rato Remédio Controlado Coisa que seria Impossível Ele escapar E bebeu Numa grande Quantidade Mas antes Disso Enquanto ele Bebia Para você ver Que não é uma coisa Normal gente Um rapaz bom Mas enquanto ele Se preparava Para a morte Ele se mutilou Todinho Ele me contou Que ele se mutilou E mostrou O braço todo Mutilado Enquanto ele Entregava A alma Ao diabo Eu olhava E me perguntava O que pode Levar uma pessoa A entregar A sua alma Ao diabo Enquanto ela Se prepara Para tirar A própria vida E ele disse Que ao cair Desacordado Porque ele Tomou o veneno Enquanto ele Estava ali No chão Jesus Apareceu Para ele Na sua mente Nos seus pensamentos Ele ali Desacordado Ele viu o Senhor E Jesus Disse a ele O seguinte Somente eu Posso tirar A sua vida E ninguém mais Volta E ele disse Que ao voltar Ele entendeu O que tinha acontecido Rompeu com as drogas Estava lá No encontro Uma outra vida Mas eu Fiquei ali Pensando Até que ponto Pode chegar Um ser humano Quando tira Deus Da sua vida Ao ponto De dar Autoridade Ao demônio Sobre a sua existência E nós Nós podemos Fazer isso Como ele Fez Mas podemos Fazer isso Aos poucos A conta gotas Nos enlaçando Nas redes Do pecado Entregue-se A Jesus Para desautorizar Esse mal Que você foi Dando autoridade Na sua vida Para que ele Venha desenredar Você Ele venha Libertar Você Se aproxime Do trono Da graça Porque você Vai encontrar Misericórdia Vai alcançar A graça Do auxílio No momento Oportuno Olha Até quando eu Dizia aqui De rezar Agora Por aquele Momento Que a gente Os dias Maus Eu nem tinha Associado Com essa passagem Com essa parte Da passagem Claro que eu li Claro que eu me preparei Mas eu não fiz Essa associação Mas está aqui O Espírito Santo Nos dizendo Nós vamos Alcançar A graça Do socorro Da ajuda No momento Oportuno O que a nossa fé Faz conosco Faz com que a gente Não desista Até que chegue O momento Oportuno Você vai desistir Antes de chegar A hora oportuna Dê a Deus Veja A oportunidade Esse momento Oportuno É o momento Da oportunidade Dê a Deus A oportunidade De atender A sua oração Como é que você Vai dar a Deus Essa oportunidade Permanecendo firme Até que chegue O momento Oportuno Porque tem horas Que é agora E tem horas Que não chegou O momento Oportuno E se o momento Oportuno Não chegou O que faço Eu? Permaneço firme Com o Senhor Até que chegue O momento Oportuno E me uno A Jesus Porque olha O que diz Aqui A respeito Dele Ele Ele nos dias De sua vida Terrena Dirigiu Ao Pai Do céu Preces E súplicas Com forte Clamor E lágrimas Para aquele Que tinha o poder De salvá-lo Da morte E foi Atendido Por causa De sua piedosa Submissão Foi atendido Por causa Da sua Obediência Deus Não deixa De atender Quem obedece A Ele Entregar-se A Deus É obedecer A Deus Mesmo Sendo filho Jesus Aprendeu O que significa Obediência Por aquilo Que Ele Sofreu Está vendo Aqui como É que a gente Aprende A obedecer É em meio Aos sofrimentos Da vida Ele aprendeu No sofrimento A obedecer A Deus Ao Pai Do céu Mas quando Levou A termo Ao objetivo A sua vida Ele tornou-se Também Por causa Dessa obediência Causa De salvação Eterna Me permita Dizer Uma coisa Para você Por causa Da sua Obediência A Deus Você vai ser Causa De salvação Para a sua Família Não vale a pena A gente A gente tem A gente tem que parar De olhar Só para nós Gente Esse negócio De a gente Ficar olhando Para a própria Vida Para nós Mesmos Para as nossas Dificuldades Para as nossas Carências Para as coisas Que a gente Não conquistou Para os sonhos Que a gente Não teve Isso é um veneno Desgraçado Isso acaba Com a vida Da gente Enquanto a gente Fica olhando Para o que não tem Aquilo que vem Escapa De nós Quando a gente Começa a olhar Para os outros Para a vida Para Deus A nossa vida Se desenrola Agora Se você quiser Se condenar Se você quiser Viver uma vida Mesquinha Medíocre Uma vida Que mal dá Para ser chamada De vida Continue olhando Para você Para os seus egoísmos Para a pena Que você sente De você mesmo Não, não vamos Fazer isso não Vamos começar Olhando Para aquele Que nos cura Jesus É a verdadeira Serpente Que foi Levantada Na haste Para curar A todos Aqueles Que para ele Olham Como assim Márcio Quando Moisés Ia com o povo Pelo deserto O povo começou A duvidar De Deus E a reclamar De Deus Dizendo Para que Que nós Fomos tirados Da escravidão Do Egito Era melhor Ser escravo Sentado Do lado Das panelas De carne Alho E cebola Do que Ser livre E morrer No deserto Foi esse desgraçado Esse Moisés Que disse Que ouviu a Deus Que trouxe a gente Para morrer aqui Será que não tinha Cova lá no Egito Precisava a gente Morrer no deserto Para ser pasto Dos urubus Das aves E essa conversa Porque a murmuração Era uma conversa maligna Sempre atrai o mal Para a gente Acabou atraindo Sobre eles Umas serpentes Venenosas Do deserto Que começou A dizimar o povo A picada A picada Era mortal Eles percebendo Que foi por causa Daquele pecado Que esse mal Veio contra eles Correram até Moisés E pediram Ore ao Senhor Por nós Peça que Deus Tenha misericórdia E o Senhor E o Senhor Deu uma ordem A Moisés Olha a sabedoria Da nossa igreja Através dos sinais Sagrados Até ponho aqui Essa observação Para muitos Irmãos evangélicos Que nos acompanham Porque a Sagrada Escritura Dá testemunho disso Viu meus irmãos Há sinais Sagrados Abençoados Que nos ajudam A orar Que carregam consigo A eficácia Da oração Porque sobre eles Repousa a oração Da igreja Não é o objeto Mas é a força De Deus Por meio Daquele sinal Que atua em nós E Deus Ordenou A Moisés Esculpa É para esculpir Uma serpente De bronze E pregá-la Numa haste Numa cruz de madeira Levante e ponha A frente do acampamento Todos aqueles Que forem picados Ao olhar para esta cruz Com a serpente Não morrerão Então Não estavam isentos De serem picados Mas aquela picadura Não poderia mais Realizar a morte Daquela pessoa Jesus Foi simbolizado Por esta serpente No deserto Ele é aquele Para o qual Se nós levantarmos Os nossos olhos Seremos curados E preservados Da morte De qualquer serpente Diabólica Venenosa É ele que extingue em nós O veneno do pecado Do egoísmo É ele que extingue em nós O que estava Matando a gente Você precisa olhar Para Jesus Senão você vai sucumbir Na sua dor Você precisa levantar Os seus olhos Para Jesus Porque Jesus Desceu dos céus Para curar A enfermidade Do ser humano Jesus Desceu dos céus Para curar A sua enfermidade Para curar A minha fraqueza E a de todos nós Que estamos aqui Para isso Ele se fez homem Ele tomou sobre si Os sofrimentos Do ser humano Jesus tomou Sobre si Os sofrimentos Do homem Da mulher Enfermos E tomou Esses sofrimentos Num corpo Que estava Submetido ao sofrimento Num corpo Capaz de sofrer Num corpo Que não tinha Como escapar Do sofrimento E nesse corpo Humano Que ele assumiu Ele destruiu Destruiu As nossas Más inclinações E os vícios Que nos dominavam Eu não preciso Mais viver Como um viciado Se eu Tomar Posse Da graça Que Deus Me deu E se eu Me unir A Jesus Também Em mim O Espírito Santo Destruirá Toda má Inclinação E nós vamos Ver O milagre Que nós estamos Celebrando Nessa Semana Santa Porque o Espírito De nosso Senhor Jesus Cristo Que não pode morrer Seu corpo humano Pode Pôde E morreu Mas o seu Espírito Que não pode morrer Matou a morte Assassina Quando a morte Tentou se apoderar Daquele que é o autor Da vida O veneno Voltou-se contra ela Imagine que Ao picar A Jesus Para envenená-lo Foi ela quem saiu Envenenada Pelo seu próprio veneno Sacrificado Na cruz Nosso Senhor Nos libertou Das seduções Do mundo Como ele fez Ao tirar Os israelitas Do Egito O Senhor Nos libertou Das seduções Deste tempo Presente Ele é O nosso libertador Ele nos salvou Da escravidão Do demônio Como arrancou Israel Das mãos Do faraó Sabe você Que acha Que está Vivendo Oprimido E às vezes Você até está mesmo Você que gostaria Tanto que alguém Rezasse por você Para você Encontrar Libertação Porque você Sente que É uma força Espiritual Pesada Grave Terrível Atuando contra Sua vida Eu quero lhe dizer Essa força Está mantendo Você preso Pelas aparências É como alguém Que põe um cadeado Falso Numa cela E diz Você está trancado E porque você Nunca foi lá Testar Vive como alguém Trancado Jesus salvou Você da escravidão Do demônio Arrancou você Das garras dele Como arrancou O povo de Israel Das mãos do faraó Com o seu sangue Precioso Nosso Senhor Marcou muito mais Do que batentes De porta O sangue De Jesus Marcou os nossos Corpos Nós estamos libertos Porque eu sou Marcado pelo sangue De Cristo Diga isso De todo o seu coração O meu corpo É marcado Pelo sangue De Jesus O sangue De Cristo Selou O meu corpo O sangue De Cristo Selou E o Espírito De Deus Selou A minha alma E o Espírito De Deus Selou A minha alma Nossas almas Estão marcadas Com o Espírito Santo Nossas almas Estão marcadas Pelo Espírito Santo Então eu Digo a você Nós estamos Marcados Com o selo De Deus Nós pertencemos A Deus Sabe Quando você Pertence A alguém Esta pessoa É a sua autoridade Você não tem Que obedecer A outro Você obedece Se você quiser Tem gente Que obedece Ao mal Porque escolheu Obedecer ao mal Mas não precisa Não dê Autoridade Ao demônio Para te tocar mais Porque você É de Deus Porque você É de Cristo Cristo Que Deus Constituiu Nesse dia Poderoso Sacerdote Em nosso favor Porque veja É uma instituição Do sacerdócio Não do sacerdócio Do padre Simplesmente É a instituição Do sacerdócio De Cristo Porque todo padre Todo bispo É sacerdote Em Jesus Cristo Nosso Senhor Todo sacerdócio Emana Do sacerdócio De Cristo Deriva Do sacerdócio De Cristo Na verdade Ele é o sumo sacerdote Ele é o único sacerdote O nosso sacerdócio De batizados Ou ministerial É um sacerdócio Nele No Cristo Jesus Foi ele Que venceu A morte Foi ele Que pôs A perder O demônio Destruindo As suas obras E os seus projetos Eu tenho Uma ótima notícia Para você Eu tenho Uma ruim Ou uma boa Vai a ruim Primeiro O maligno O maligno O maligno Nunca deixou De fazer As armadilhas Dele Contra você Nunca E o demônio Tem Péssimos planos Para você Péssimos Mas eu Que deixou Que deixou A injustiça Da morte Para a vida Para a vida E toma Céu Esse sofrimento E peça E peça O maligno O maligno Obrigado.